Música Nos últimos dias, as pessoas estão estranhando o fato De que o comitê do Rio São Francisco Esteja organizando reuniões públicas Para discutir problemas de cheias no São Francisco Mas é exatamente aí que mora o perigo Não há surpresa alguma Porque se a gente quiser evitar estragos, perdas de vida Danos materiais causados por enchentes Então a hora de se prevenir contra os prejuízos das enchentes É exatamente no período seco Porque depois que as águas estiverem vindo Não vai adiantar muita coisa você querer planejar E evitar os estragos Portanto, as reuniões que nós estamos fazendo aqui Em parceria com o setor elétrico Com a Agência Nacional de Águas Com os governos dos estados Através de suas secretarias de meio ambiente E também, principalmente, com as prefeituras E os usuários locais das águas Pescadores, navegadores, irrigantes Empresas de abastecimento que tem pontos de captação de água As pessoas que tem ancoradouro O setor de turismo que tem bares e construções Nas áreas que são inundáveis Portanto, é com esse pessoal que a gente está aqui Para discutir como está a ocupação irregular Das áreas de inundação E o que fazer para retirar essas ocupações irregulares E aquelas que são provisórias A gente estabelecer um sistema de alarme e imobilização De tal forma que quando houver a ameaça de uma cheia Você tenha tempo, de fato, para retirar essas construções provisórias E tomar outras medidas Como, por exemplo, resguardar os barcos Os pontos de tomada, bombas flutuantes, etc, etc Para evitar perdas de vida humana, em primeiro lugar Mas, em segundo lugar, evitar também Os altos custos que uma catástrofe natural causa O Brasil está perdendo algo em torno de 10 bilhões de reais por ano Em função dos prejuízos causados Seja por seca, temporais, inundações, ventanias, etc, etc E o Comitê do São Francisco, então, tomou a iniciativa De chamar os seus outros parceiros Para, neste momento, a gente começar a planejar Conhecer o estado da arte e, assim, prevenir Porque prevenir é melhor do que remediar Olá, eu sou o Tenente-Coronel Alexandre Alves Diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil em Sergipe Estamos aqui na reunião promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco Para tratar de cheias nesta bacia Algo, às vezes, as pessoas se perguntam O porquê dessa discussão Um momento em que estamos passando De extrema escassez hídrica no nosso país Principalmente na bacia, nessa bacia do São Francisco Como foi bem dito aqui, e aproveito para parabenizar o Comitê por essa iniciativa É que as cheias podem vir a qualquer momento E as pessoas precisam entender da importância de não ocupar a calha do rio Então, a gente sabe que a resposta do desastre Acontece, efetivamente, quando há grandes prejuízos E se as pessoas tiverem consciência de não ocupar áreas de riscos Elas certamente não irão sofrer os danos significativos Que um caso como esse, de grandes cheias, vai demandar Amém Amém Amém